Mais que irmãs, sisters. A gente dá uma pausinha. Oi pessoal, eu sou a Ana Sátila Vargas. Romira Maria. E vocês... Ih, meu cabelo, peraí. Oi pessoal, eu sou a Ana Sátila Vargas. Romira Maria. E vocês estão no quadro Mais que irmãs, sisters. Como assim? Vamos dar uma diversificada? Não, o menino dela lá em casa é sargento, né? Sargento. Com certeza. Com certeza, Romira. Uma vez por dia, ou ela cai, ou ela derruba alguma coisa. Depende. Na verdade, eu gosto de cozinhar mais as coisas salgadas e ela doce. Tik Tok. Deu esclarecer que eu tentei uma vez, duas vezes, entrar no Tik Tok. E eu falhei, porque eu sou mais dura que uma pedra. Não saiu nada. Não tem condições. A gente não pode falar nada com a Almira Maria dentro de casa, que a mãe já vem com tudo. Também não é final. É verdade. Ai, eu tento, mas é difícil. A Almira consegue, sabe por quê? Olha aqui. Ela escondeu um óculos que ela ia me dar de presente dois meses. Ela comprou na promoção pra me dar. E ela guardou o meu presente dois meses. Se fosse eu, não conseguiria nunca. Não, se não fosse a maniã de limpeza dela, foi limpar meu quarto. Pegou alguém um óculo da pessoa que era meu. Vou pegar pra mim. Falei, vou pegar pra mim. No final, era meu mesmo. Nossa, ela gasta, gasta e gasta. Calúnia, calúnia, difamação, não é verdade. Viu? Viu? Não, pior que agora tem chance. Agora tem chance da gente ir, mas eu ainda conto mais pra Ana. Não tem mais. A Almira tá reuando demais. Eu sonho muito. Acho que além da medalha de ouro, é subir no pódio olímpico com a minha irmã. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostarem, já sabem. Não, peraí, peraí. Então já sabem. Deixem o like, ativem o sininho e... Era o quê? Então é isso, pessoal. Curtiram? Então já sabem. Deixem o like, ativem o sininho e sigam o canal olímpico do Brasil.